Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Justiça. Vamos acompanhar uma entrevista coletiva que será concedida a partir de agora. Pode ir, está tudo bem? Bom, então boa tarde a todos os senhores, todas as senhoras. Estamos aqui na companhia do ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, do doutor Isaac Ferreira, procurador-geral do Banco Central. E esse nosso encontro tem por objetivo manifestarmos a nossa posição relativamente à decisão do Tribunal de Contas da União, no que diz respeito a repasses que haveriam de ser feitos por órgãos da administração direta a entidades bancárias estatais. Todos os senhores tomaram contato com a decisão do Tribunal de Contas da União e é acerca disso que nós queremos estabelecer alguns pontos que, ao ver do governo, devem ser objeto de análise e nosso posicionamento. Em primeiro lugar, é importante ter claro que esta decisão do Tribunal de Contas da União foi tomada ainda sem que as autoridades governamentais fossem ouvidas. ou seja, até o momento, ainda não houve a oportunidade procedimental de que pudesse ser exercido o contraditório e a ampla defesa, questão que será feita a partir de agora. Então, portanto, essa decisão foi tomada sem que os órgãos da administração pudessem manifestar seu entendimento, sua compreensão acerca desses fatos. E isto é muito importante pelo seguinte aspecto. Nós temos a absoluta convicção de que, quando as nossas razões forem apresentadas ao Tribunal de Contas da União, seguramente isto permitirá aos senhores ministros uma reflexão sobre os fatos que estão colocados e talvez, provavelmente, segundo esperamos, uma nova compreensão em cerca deste assunto. Por quê? Em primeiro lugar, porque, na verdade, esta situação narrada e apontada na decisão do TCU não é nova, não acontece apenas no governo da presidência Dilma Rousseff, ela acontece desde 2001. Ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal entrou em vigor no ano 2000. Já no ano 2001, 2002, durante o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, a mesma situação ocorreu. Ao longo do governo do presidente Lula, a mesma situação ocorreu. E, portanto, a situação que ora se verifica não é inédita. Ela se verifica desde 2001 até hoje. E por que ela se repete? Porque todos os órgãos jurídicos, sem exceção de 2001 até hoje, todos os órgãos jurídicos da administração entendem que esta situação não ofende a Lei de Responsabilidade Fiscal. E não falo de órgãos da atual administração. Falo dos órgãos da administração anterior, titularizada por outras pessoas, da administração comandada pelo presidente Lula e pela atual administração. Todos jamais entenderam que existe ilegalidade neste procedimento. E por que não existiria ilegalidade? Não me parece, embora seja um termo técnico, não é difícil traduzir-se a questão dentro daquilo que entendemos que seja o nosso posicionamento. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal veda no artigo 36, se não me falha a memória, é isso, 36, não é? 36 é que possam os bancos estatais emprestar, fazer operações financeiras para o Poder Executivo. No caso, o que se afirma? Que, como havia uma situação estabelecida entre os órgãos da administração e essas entidades bancárias, quando a administração central não repassou recursos para que atuassem nos programas esses bancos estatais, teria sido uma forma de empréstimo indireto que teria sido feito em relação ao governo. Ou seja, não pagar, não repassar significaria emprestar. Do ponto de vista jurídico, todos os órgãos, desde 2000 até hoje, entendem que isso não é correto. Uma coisa é você ter um contrato de prestação de serviços com alguém e não repassar os recursos para a prestação de serviços. Outra coisa é emprestar. Se fosse empréstimo qualquer situação não repassada, por exemplo, quando um empregador não paga o empregado, estaria dizendo que o empregado estaria prestando dinheiro para o empregador. Quando um condomínio não paga o condomínio, estaria emprestando dinheiro ao condomínio. Quando qualquer situação de prestação de serviços não fosse paga, se teria que aquele contratado estaria emprestando dinheiro para o outro. Isto não é operação de crédito. Nos parece muito claro isso. E todos os órgãos jurídicos sempre falaram isto e, indiscutivelmente, sempre constataram isso. Então, portanto, em que pese isso ocorra desde 2001, quando repasses não são feitos e não se qualifique isso como empréstimo, o Tribunal de Contas da União ouve por bem entender que isto poderia ofender a lei de responsabilidade fiscal e, por isso, agora pede que autoridades se expliquem e se posicionem acerca disso. O governo tem uma clara visão, que já já, quero, inclusive, frisar, falará o procurador-geral do Banco Central, que é o órgão regulador, que diz o que é operação financeira e o que não é. E ele vai se manifestar em nome do Banco Central sobre isto. Ou seja, o entendimento dos órgãos da administração direta é, desde 2001 até hoje, que isto não é operação financeira. Não é. É uma prestação de serviço, um contrato de prestação de serviço, em que você repassa os recursos para que os bancos, que, inclusive, são remunerados por isto, prestem um serviço em nome da administração. Ora, não repassar dinheiro não, o que significa empréstimo, operação financeira. O que veda a lei de responsabilidade fiscal é operação financeira. E operação financeira não é, porque num contrato de prestação de serviços não há operação financeira. Há um contrato de prestação de serviços, onde você repassa e, evidentemente, isto se coloca. Essa é a discussão jurídica que nós temos absoluta convicção que, ao ser abordada nas nossas manifestações de modo de contas da União, levará à reflexão, levará à discussão e ao esclarecimento, até porque o próprio modo de contas da União, de 2001 até hoje, efetivamente não havia levantado este problema. Pelo menos ao que me consta. O que também me chama a atenção, todavia, é que, embora este seja um procedimento normal de atuação no Tribunal de Contas, onde as unidades são chamadas a se manifestar, ou seja, algo que se esclarece ao longo de uma instituição administrativa, o que me causa em espécie é o posicionamento de líderes da oposição, em particular do candidato derrotado nas últimas eleições, de querer pegar um fato como este, que está em tramitação administrativa normal, em discussão jurídica e que acontece desde 2001, para tentar, com base nisso, encontrar um fato para um pedido de impeachment. Ora, desde as eleições se procura encontrar um fato que justifique o impeachment. Primeiro se pede recontagem. Depois, a cada momento, isto é o fato de impeachment, este é outro fato de impeachment, há um desespero compulsivo por parte de líderes da oposição para tentar encontrar qual é o fato que pode justificar um pedido de impeachment. E eu posso dizer, mais uma vez, escolhem mal. Não há fato jurídico nenhum que se pudesse justificar um pedido de impeachment nesse caso. Mesmo que estivessem os órgãos jurídicos errados, mesmo que estivesse o Banco Central errado, mesmo que estivesse errado, não há fato na decisão do Tribunal de Contas da União imputável à Presidente da República. Todos nós sabemos, aliás, isso é a lição básica de direito, que o processo de impeachment é um processo chamado jurídico-político. Ele é um processo que se instaura a partir de um fato imputável, um fato imputável ao chefe do Executivo. E cabe ao Parlamento avaliar a conveniência de afastamento a partir da demonstração desse fato imputável. Aqui não há fato nenhum imputável ao Presidente da República. Leiam os senhores a manifestação do Ministério Público, leiam os senhores os relatórios da Auditoria do Tribunal, leiam os senhores o parecer do ministro Zé Múcio. Nada é imputado, a Presidenta sequer é citada. As autoridades que estão sendo chamadas a responder não têm, obviamente, o exercício da função de chefe do Executivo. Então, de que fato se tira? Uma decisão em que ainda não se exerceu o direito de defesa, uma situação que ocorre desde 2001, uma situação em que, efetivamente, ainda o Tribunal vai apreciar os argumentos que não serão levados, e onde sequer a Presidente da República é citada, é levada para alguns como prova, vi uma entrevista agora do líder da oposição, prova de que há a possibilidade de impeachment. Isso chega a ser, francamente, patético e só se explica diante do desespero na tentativa de encontrar um fato. Aliás, isto da parte dos líderes oposicionistas que tentam construir com base nisso um período de impeachment, chega a depor contra o passado democrático daqueles que assim falam. Ou seja, na democracia, no presidencialismo, impeachment existe, quando há fato imputável ao chefe do Executivo. E o Tribunal de Contas, num processo ainda em discussão, num fato que existe desde 2001, está, obviamente, sendo utilizado politicamente para se criar um fato, um factoite, num desespero efetivo para se encontrar num fato justificador de um pedido de impeachment. Os que perdem nas urnas querem encontrar um fato e, no desespero, escolhem qualquer coisa, mesmo sem o menor fundamento, para tentar construir um processo que, evidentemente, a Constituição brasileira e as instituições democráticas brasileiras não aceitam. Então, portanto, acho lamentável a tentativa de politizar esse processo decisório, essa tentativa de construir, de se arregimentar alguma situação que não é imputável à Sua Excelência, Senhora Presidente da República, nesse afã desesperado de se aproveitar de um momento para apresentar ao Parlamento um pedido de impeachment. Claro. Finalmente, quero ainda ponderar que vão falar o senhor advogado-geral da União, vai falar o procurador-geral do órgão regulador, que é o órgão que diz o que é operação financeira, o que não é, para que tudo fique devidamente esclarecido. E dizer que, na verdade, essa iniciativa de se apresentar um pedido de impeachment deve ser vista por todos nós como algo que, lamentavelmente, é construído, artificiosamente construído, na perspectiva de, evidentemente, se encontrar no desespero um fundamento que não existe. Então, passo ao ministro Luiz Inácio Alves para que fale e, a seguir, o doutor Isaac. Boa tarde a todos. Eu tenho tratado desse assunto já há dois dias e eu queria só sistematizar o seguinte. Primeiro, este é um processo cuja decisão é inicial e refere-se a uma análise que foi feita na área técnica do Tribunal de Contas da União e que não foi concluída, já que não foi submetida, de fato, ao contraditório da administração pública. Não há elementos outros que justifiquem qualquer conclusão definitiva nesse processo. Segundo, o que nós temos aqui como sistema é uma sistemática de pagamento que vem se praticando, como já dito, desde 2001, no âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma sistemática de pagamento que considera o fluxo de caixa de pagamento. Recursos são adiantados pelo Tesouro, pela administração pública, que ficam à disposição da caixa, à disposição dos bancos e esses recursos são quitados, são executados progressivamente para essa instituição financeira, para pagamento de benefícios, diversos benefícios, abono, seguro-desemprego e Bolsa Família. Essa execução é progressiva, portanto, o banco recebe na antecipação um ganho que ele incorpora na sua realidade financeira. E esse ganho autoriza uma compensação nos eventuais períodos negativos. A análise restringe apenas a considerar os períodos negativos, sem apurar o resultado líquido positivo pelo banco. Segundo, o fluxo também não considera o conjunto, a totalização dos recursos que são encaminhados ao banco. Ela segrega esses recursos, como disse, Bolsa Família, seguro-desemprego e o abono. Essa segregação, quando totalizado, quando feita a totalização, o banco não tem saldo negativo. Se considerar o conjunto de recursos alocados, em comparação com as despesas, em 2014, nós tivemos apenas em julho uma pequena saldo negativo que foi ajustada logo no mês seguinte. O banco tem recorrentemente saldos positivos. Terceiro, o repasse que é feito pelo banco é uma faculdade do próprio banco. A lei e o contrato não obrigam o banco a fazer essa operação. Ele faz, na medida em que ele considera mais prejudicial, não fazer o pagamento considerando se tratar de benefícios sociais. É importante lembrar o que aconteceu quando houve um boato mal intencionado que se disseminou junto à Caixa Federal que ia acabar o Bolsa Família. A Caixa Federal foi assediada por beneficiários desse programa, com receio de perderem essa. E a Caixa tem que fazer toda uma ação para esclarecer e para evitar esse tipo de avanço que ocorreu naquela época. Então, por exatamente tratar por um benefício social, o contrato autoriza o banco, na sua discricionalidade, a fazer esse pagamento. Sabendo o banco que ele teve um resultado positivo antecipado e sabendo o banco que esse recurso será reposto imediatamente, na medida em que há um contrato que prevê esses repasses periódicos. Então, essa sistemática de pagamento, como já dito, que está se repetindo desde 2001, não é, deste conjunto de elementos, ilegal. Não viola a lei de responsabilidade fiscal. Não se trata de uma operação de crédito. Ela é uma sistemática que autoriza e otimiza a realização do serviço. Agora, nós estamos conversando, vamos apresentar, vamos apresentar em barra de declaração, ainda hoje, em relação a essa decisão. pretendemos levar essa questão com a maior profundidade possível junto ao Tribunal de Contas da União. E se, ao final do processo, achar que é necessário corrigir esse rumo, nós não temos problema, corrigimos o rumo. Corrigimos para frente, não haverá nenhum problema nessa questão. Mas não se queira compreender uma sistemática que já dura há 14 anos, há 14 anos, tem uma sistemática de pagamento com saldos negativos, com períodos negativos, eventuais períodos negativos, como uma sistemática agora, nesse momento e topicamente em 2014, como ilegal e como violadora da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso se torna, aí sim, um verdadeiro absurdo. Por isso que nós estamos também pedindo que o Tribunal de Contas julgue, em conjunto com essa representação, as contas da Caixa Clonofeneral, que ainda não foram julgadas, as contas de 2001, as contas de 2002, em que esse tema deve ser analisado, para verificar nessa situação, se era também irregular naquele momento. Porque se no momento era, o outro deve ser tratado. Nós entendemos que não é irregular, é uma sistemática de pagamento, é uma prestação de serviço que considera um fluxo de caixa, que na totalidade ele é positivo para a instituição financeira, é um ganho para a instituição financeira, que tem um saldo líquido resultante positivo para a instituição financeira e que deve ser tratado, essa sistemática, com todo o cuidado, já que nós estamos tratando de benefícios sociais. Desemprego, seguro-desemprego, abônus e pagamento de benefícios de Bolsa Família. Por isso que tem todo um cuidado e toda uma dinâmica que deve ser adequadamente considerada. Agora, se for necessário, a administração, o governo, não tem nenhum motivo para mudar a sistemática. É necessário que ela seja estruturada adequadamente, mas que seja, evidentemente, para a frente, não querendo, topicamente, pontuar um ano e desconsiderando todos os outros 13 anos em que essa sistemática se reproduziu. Boa tarde a todos. Os ministros Cardoso e Adams já expuseram a questão sob a ótica da responsabilidade fiscal. Do ponto de vista da regulação bancária e da supervisão bancária, a Procuradoria Geral do Banco Central tem a convicção jurídica que não estamos diante de operação de crédito. E aqui é uma afirmação do alto da responsabilidade de quem regula o sistema financeiro e de quem supervisiona os bancos. Do ponto de vista da legislação bancária, há basicamente dois tipos de contratos. Os contratos relacionados com as operações de crédito e os contratos relacionados com a prestação de serviços bancários. E nem todo o contrato de prestação de serviço bancário está diretamente relacionado com negociações de crédito. É exatamente o que acontece com os contratos de repasses do poder público de montantes que se prestam ao pagamento de benefícios sociais, de benefícios previdenciários e de benefícios creditícios. Os bancos, portanto, celebram contratos de prestação de serviço com o poder público para, usando da capilaridade de sua rede bancária, efetuarem os pagamentos aos beneficiários. Eu analisei detidamente os contratos que os bancos oficiais firmaram com órgãos e entidades do poder público. E há cláusulas expressas no sentido de que o serviço a ser prestado consiste exatamente em efetuar o pagamento aos beneficiários e, na faculdade, portanto, não é uma obrigação, na faculdade de, tendo em vista esses fluxos que ora podem estar negativos, que ora podem estar positivos, os bancos podem exercer essa faculdade de realizar os pagamentos com recursos próprios dos benefícios sociais. A lei de responsabilidade fiscal é clara em seu artigo 29, quando define o que é uma operação de crédito. Lá está consignado que a operação de crédito é todo compromisso financeiro assumido. Não há nenhum compromisso assumido pelos bancos para conceder crédito ao Tesouro, no caso de atraso nos repasses. Nem todo atraso, nem todo inadimplemento tem como origem uma operação de crédito. Nem todo ativo registrado nos balanços dos bancos tem como origem uma operação de crédito. A operação de crédito é oriunda de um contrato de mútuo, na sua origem, de um contrato de empréstimo. E, na origem, os contratos firmados pelos órgãos do poder público e pela rede bancária são contratos genuinamente de prestação de serviço bancário. Então, em que consiste o serviço bancário prestado? Consiste em os bancos usarem a capilaridade de sua rede para efetuar os pagamentos aos beneficiários. O poder público, portanto, de forma periódica, de forma absolutamente constante, repassa esses recursos para os bancos. Ora, esses saldos nos bancos ficam positivos, ora, ficam negativos. Nós não estamos falando de estoque, estamos falando de fluxo, e aí é uma diferença efetivamente muito significativa. Os bancos atuam em nome do poder público. É exatamente o que o Código Civil diz sobre a figura do mandato, a figura do mandatário. É aquele que atua em nome de outrem para realizar um pagamento efetivamente aos beneficiários dos programas sociais, dos programas previdenciários e dos programas creditícios. Portanto, após ter examinado a questão, ainda em janeiro deste ano, três meses antes desse julgamento que aconteceu na última quarta-feira, a Procuradoria-Geral do Banco Central emitiu um pronunciamento jurídico aprovado por mim, no qual resta assentada a tese de que, analisando esses contratos de prestação de serviço, concluiu-se que não há operação de crédito entre os órgãos do poder público e os bancos oficiais. Não havendo operação de crédito, não há de se falar em ofensa à lei de responsabilidade fiscal, na medida em que os bancos, em nenhum momento, têm a obrigação, mas estão apenas à faculdade, de suportarem com recursos próprios o pagamento desses benefícios sociais. E o ministro Adams bem ressaltou que existe uma questão muito importante do ponto de vista exatamente dos beneficiários, por se tratar de programas sociais, e os bancos, a seu critério, a seu talante, se assim lhes convier, exercem a faculdade de efetuar o pagamento desses benefícios, quando, e se e quando, circunstancialmente, o saldo desses fluxos estiverem negativos. Portanto, eu, então, concluo essa abordagem para, na condição de Procurador-Geral, do Regulador Bancário, do Supervisor do Sistema Financeiro Nacional, dizer-lhes que a conclusão do órgão jurídico do Banco Central é que esses contratos, eles não conferiram efetivamente às partes, de um lado, o Poder Público e os bancos, nenhum contrato de mútuo, há mero contrato de prestação de serviço. Eu apenas finalizo dizendo o seguinte, assim como as operações de crédito são remuneradas, os contratos de prestação de serviço também são remunerados. Os serviços que os bancos prestam também são remunerados. A legislação exatamente exige. Ao contrário, se não fossem remunerados, efetivamente, nós precisaríamos entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque os bancos, eles são remunerados pelas operações de crédito que concedem e pelos serviços bancários que prestam. Se, porventura, tendo em vista os atrasos dos repasses, houve pagamentos, por exemplo, de juros aos bancos, por conta desses atrasos, é exatamente o que prevê o Código Civil em seu artigo 677. Aquele que exerce o mandato, que é o mandatário, e os bancos exercem o mandato porque, em nome do Tesouro, estão pagando os benefícios. Se eles anteciparem recursos, eles têm direito a reaver os recursos antecipados com juros desde o momento de desembolso. Nem todo ativo sobre o qual incide juros é necessariamente oriundo de uma operação de crédito. Então, são esses esclarecimentos que eu gostaria de prestar. Só concluindo, então, para que nós possamos abrir perguntas, as senhoras podem fazer, as senhoras podem fazer quaisquer um de nós, apenas deixando claro, depois de tudo que foi exposto, a lei define o que é uma operação de crédito. Está claro que contratos de prestação de serviços nos termos firmados entre os órgãos da administração central e os bancos públicos, nesses casos, não são legalmente contratos de operação de crédito. Essa é uma análise jurídica consensual desde 2001, no âmbito do governo federal. Da mesma forma, se dúvida pudesse existir, quem define o que é uma operação de crédito ou não é o órgão regulador bancário, é o Banco Central. E, na opinião do Banco Central, não é operação de crédito. Então, não há a menor dúvida de que a prática que vem feita de 2001 até 2015 é uma prática regular e que não incide em nenhuma vedação da lei de responsabilidade fiscal. São exatamente estas razões, a palavra do órgão regulador, a leitura da lei, o fornecimento de subsídios, é que serão apresentados pelas autoridades na discussão do Tribunal de Contas. E eu tenho absoluta certeza que, diante desta análise jurídica do posicionamento do órgão regulador, de que não há operação de crédito, o Tribunal de Contas, considerando o que se faz de 2001 até hoje, irá refletir toda essa argumentação na sua decisão futura. Então, nós estamos absolutamente tranquilos em relação a isso. Repito, e agora vamos para o plano daquilo que acontece na política, uma vez que juridicamente não há discussão em relação a isso. No plano da política, ficamos, assim, visivelmente estarecidos com a situação que se coloca quando um partido de oposição que governou o país e que utilizou a mesma situação durante o governo de Ricardo, agora quer usar este pretexto para dizer que tem prova irrefutável para tentar um impeachment da presidenta Dilma Rousseff quando ela não é citada. Mas, igual de contas, ela não é chamada a prestar esclarecimentos e, efetivamente, não existe nenhuma situação a ela imputável. E mais ainda, um aspecto importante. Mesmo no que diz respeito às autoridades que foram chamadas, diante da prática feita ao longo do tempo, diante dos pareceres jurídicos que os órgãos emitiram, é evidente que daqueles que foram chamados não há sequer dolo nesse comportamento. Ou seja, não falo nem da presidenta, porque a presidenta não foi citada. Eu digo daqueles que foram chamados. Se tem pareceres jurídicos, se é uma prática que se faz desde 2001 até hoje, que má fé e que dolo haveria nesta operação justificador da qualificação de um ilícito penal? Não há. É evidente que não há dolo nem das autoridades que foram mencionadas por Tribunal de Contas, porque é um comportamento repassado ano a ano e que, juridicamente, tem pareceres que sustentam. E nunca foi antes suscitado pelo Tribunal, pela nossa Corte de Contas. Então, ou será que praticaram também atos ilícitos as autoridades do governo Fernando Henrique Cardoso que fizeram isso? Ou será que praticaram também atos ilícitos as autoridades que do governo Lula fizeram isso? Ou seja, é uma questão que salta aos olhos de quem quer que seja. Ou seja, na pior das hipóteses, não houve dolo. Dolo das autoridades envolvidas, que dizia da plena República, que sequer mencionada é. Então, não há fato justificador de um período de impeachment. Por óbvio, é mais uma vez uma tentativa, diria eu, atabalhada e que depõe contra o espírito democrático daqueles que efetivamente querem agora se valer de iniciativas quando perderam as eleições. É isso. Aberto aos senhores e senhoras. Adriana Fernandes, da Agência de Estado. Eu acompanho essa questão das pedaladas já há bastante tempo e esse argumento que os senhores estão apresentando já foram encaminhados ao TCO nas oitivas que o Tribunal fez junto aos ministérios e tal. O que o senhor acha que agora esse mesmo argumento vai mudar a posição da decisão do Tribunal? E eu também gostaria que tivesse uma posição mais clara em relação às determinações que o Tribunal fez para o recálculo desses repasses da dívida. Isso é uma decisão que eles pedem de imediato? E como fica? Porque isso traz impacto para as contas públicas. É um problema mais imediato, econômico, mais imediato. Veja, eu vou passar a segunda questão para o ministro Ardams, mas a primeira eu quero dizer a você o seguinte. Quando você fala em um processo judicial, quando ele não termina, não tem uma decisão definitiva. Muitas vezes, argumentos que são colocados num primeiro momento podem ser subsidiados e afirmados num segundo. Nós vamos mostrar agora para o Tribunal de Contas que isso acontece desde 2001. Vamos pedir o julgamento em conjunto, como disse o ministro Ardams, das contas da Caixa Econômica Federal em 2001 e 2002, onde essa mesma situação aconteceu, para que se julgue agora. Ou seja, nós vamos estar demonstrando que este é um comportamento absolutamente legal, considerado na administração desde 2001 até hoje. E que mesmo que o Tribunal entenda, o que me parece que não deva entender, que houve uma operação de crédito contra a prestação de serviços, que se caracterize que não há dolo. Porque isso se repete ciclicamente, e há pareceres que sustentam isso. Dolo é má-fé. Má-fé é você exige uma consciência de uma realidade para praticar um ato ilícito. Nesse caso, não. Acontece desde 2001 até hoje. Nunca se levantou. Nunca se colocou absolutamente nada. Todos os órgãos jurídicos internos dizem a mesma coisa. Bom, as autoridades fizeram aquilo que o direito a se houver recomenda ou possibilita. Então, não existe má-fé. Isso será colocado para o Tribunal relativamente a isso. Inclusive, a posição do órgão regulador, que isso não é operação de crédito. Porque, se nós entendermos que isso é uma operação de crédito, qualquer contrato de prestação de serviços, quando não existe o pagamento, ele implica em operação de crédito. Aquilo que eu dizia, bom, quer dizer, eu não pago o empregado que me presta serviço. Não pago o empregado. Isso significa que o empregado está emprestando, fazendo uma operação de crédito para o empregador? Ou eu tenho lá, eu contrato um advogado, não pago o advogado. Significa que eu estou emprestando dinheiro para ele? Não. Significa que eu não cumpri com aquilo que é o contrato de prestação de serviços. Ou eu digo que há uma operação de crédito, e isso que a lei proíbe, ou não há. Contratos dessa natureza, como bem disse o procurador do Banco Central e disse o ministro Luardo, não são contratos de operação de crédito. Então, na avaliação dos jurídicos da administração, desde 2001 até hoje, não houve operações de crédito nessas situações. Essa era a avaliação que se fazia juridicamente a partir da leitura da lei, da posição do órgão regulador. Se o Tribunal de Contas resolver mudar a jurisprudência, como disse o ministro Luardo, que mude daqui para frente. O que não se pode é querer punir pessoas retroativamente por práticas consolidadas, demonstrando absolutamente boa fé. E eu falo das pessoas citadas, não falo da Presidente da República. Falo das pessoas e dados que a Presidente da República sequer foi citada no Tribunal de Contas. Ministro. Só aproveitando aqui, desculpe, a oitiva é um esclarecimento que é feito pelo órgão sobre a situação que está sendo objeto da representação. É a mesma coisa dizer que a defesa se resolve no testemunho do acusado. O depoimento do acusado não é a defesa dele, a defesa dele é a demonstração de que aquele fato, aquela situação não viola a lei e que ele agiu adequadamente. É isso que vai acontecer agora. É agora que estabelece o contraditório, porque se emitiu o juízo da área técnica inicial. Então, nesse sentido aqui, nós estamos dizendo que vai ter, sim, o espaço contraditório. E o espaço contraditório passa pela análise a partir de todos os elementos que são levados aos autos. Uma coisa é apresentar o que é constitucional das operações, esclarecer aquela operação e como é que ela se realizou. Outra coisa é mostrar a uma sistemática, a todo um processo que se repete há muitos anos e que traz essa sistemática toda uma realidade operacional que deve ser, sim, considerada. A Gil não falou, por exemplo, até o momento. Ela vai falar como órgão de representação, assim como cada uma das autoridades que vão estar falando diretamente nesse processo. O segundo ponto é a questão da estatística. É exatamente um dos elementos que nós entendemos que vão ser objetos do embargo. Nós entendemos que a alteração, neste momento, das estatísticas, e aí o próprio Isaac pode esclarecer um pouco mais, ele é impróprio na medida que nós estamos numa fase de contraditório, de apresentação de justificativos, elementos, inclusive que afastem o primeiro juízo preliminar. Portanto, entendemos que a determinação, a orientação de refazer estatística, neste momento, não é declarada. Esse é o objeto do embargo. Por isso, nós estamos entendendo que, já que se abriu, neste momento, sim, o contraditório, que esta determinação, se mostrar-se necessário, vem a se realizar o final do processo, não agora. Se não houve o contraditório, o senhor acha que essa decisão foi política ou precipitada? Não, eu não estou dizendo que ela foi política. Todo juízo técnico pode ser um juízo preliminar. Quando você abre o processo de oitiva, você faz um juízo preliminar dos elementos disponíveis. É como se o juiz, ao receber, por exemplo, uma denúncia, ele faz um juízo preliminar de admissibilidade. Receber a denúncia não significa condenar, significa que ele está abrindo um processo para analisar ou iniciar um processo. Então, este início de processo é que vai submeter esta discussão a um juízo contraditório. A decisão do Tribunal de Contas, eu não entendo que ela seja política, ela foi um juízo fundado principalmente na oitiva. Agora é a oportunidade de ouvir os interessados, porque os elementos, e o próprio ministro, se você olhar o acordo, vai dizer que existem indícios, ele diz isso no acordo, existem indícios de que houve violação da lei de responsabilidade fiscal. Então, esses indícios não é certeza. Indício não traduz certeza. traduz um juízo preliminar inicial de convicção para vir de processamento dessa questão. Portanto, nesta fase, por isso que nós estamos falando, concernem as estatísticas, nós estamos dizendo que esta determinação, neste momento, é imprópria, exatamente porque é agora que está abrindo contraditório. Só fazer um adendo no que diz respeito à determinação para que o Banco Central refaça as estatísticas de 2013 e 2014. Ao mesmo tempo que o acordo, que foi objeto de julgamento na quarta-feira, determina que o Banco Central refaça as estatísticas para que inclua passivos que o Tesouro Nacional detém em face dos bancos, também o mesmo acordo determina que dirigentes do Banco Central apresentem justificativas porque não incluíram esses passivos nas estatísticas. Portanto, ou por bem o tribunal já fez um juízo de valor a respeito das eventuais irregularidades ou ainda aguarda a oitiva dos dirigentes do Banco Central para que se manifeste a respeito. Há uma incompatibilidade. Essa é a razão pela qual, ainda hoje, eu já subscrevi a peça de recurso exatamente para que o tribunal suspenda a determinação de refazimento das estatísticas e aguarde a oitiva dos dirigentes do Banco Central. Manuela Borges, TV CNT. Ministro, se não houve operação de crédito, a gente pode dizer que é uma estratégia então de maquiar as contas públicas? Porque no ano passado houve um rombo de 20 bilhões de reais, seria um rombo de 60 bilhões de reais? E mais uma pergunta é a seguinte, o senhor disse que falou diversas vezes, está muito claro que não há um fato determinado contra a presidente que ela não pode ser imputada. Por que essa preocupação, então, com o discurso da oposição, que o senhor mesmo disse que é um discurso desesperado? Veja, o fato de dizer que não há operação de crédito prova uma coisa, que não houve ofensa à lei de responsabilidade fiscal e que o procedimento foi legal. Se você for usar essa expressão, desde o governo Fernando Henrique Cardoso se maquia as contas públicas. O que eu estou dizendo é que o que é legal, legal é. Então, fatalmente, eu posso fazer isto porque a lei me permite. Isso se faz desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, se você tiver essa avaliação, você dirá, bom, então as contas do Brasil são maquiadas desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Tua avaliação. Na nossa, isso é um procedimento legal, inclusive, muitas vezes, natural pelo fluxo de caixa, como foi aqui explicado. Mas como não foi pago, não deveria entrar, então, no fundo? Foi pago. Foi pago. Foi pago. Então, por favor, isso foi pago, foi contabilizado. Então, não é... Veja, é uma discussão tão... Seria até ser surreal sobre certos aspectos. Quer dizer, foi pago. Não houve nenhum tipo de passada, de pedalada, para jogar para frente. Não, foi pago. Pago de fluxo de caixa. Isso acontece desde 2001. Os órgãos juízes dizem que é legal. Onde é que está o problema de imoralidade nesse tipo de coisa? Eu acho... Vamos olhar as coisas como elas são. Por favor. São duas situações que tem que considerar. Primeiro, nós temos as situações do serviço prestado para pagamento. Houveram períodos negativos dentro do ano e alguns meses. Em meses. Essa sistemática aconteceu desde 2001. Então, o banco recebe um recurso, vai pagando, 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 entra no período negativo. Ele tem a faculdade de pagar. Isso é reposto na sequência. Por conta do estresse fiscal, que levou, inclusive, a revisão das metas e tudo mais, essa realidade foi mais estressada que o usual, que o normal. Por isso que acabou dando essa visibilidade que levou a esse debate todo. Essa é a única excepcionalidade em relação a 2014. No ano, ao final do ano, todos os valores foram quitados pela administração pública. Não houve saldos negativos do banco em relação ao banco para o ano seguinte. Não houve. Outra situação que também é objeto da discussão, que é a equalização. Que aí é uma operação de crédito que o banco faz com uma pessoa, agrícola, pédico agrícola, o que seja, em que ele cobra da pessoa um juros menor, porque é uma equalização pelo tesouro. E aqui existem regras, Comitê Monetário Nacional, Conselho Monetário Nacional, que orientam a forma de se dar essa equalização. Que tem um prazo de equalização que é mais do que um ano. Ou até o ISAC pode detetar mais. Essa equalização está sendo realizada dentro do prazo. Então, a confusão, e essa não é uma operação, porque é uma obrigação contratual que a administração tem com o banco, porque o empréstimo está sendo pago com os juros que o banco cobra. O que o tesouro tem uma obrigação de suplementar para fechar a diferença de crédito. Então, não é que o banco está emprestando para a administração pública, porque ele está emprestando para o particular, a juros cobrados do particular. Com uma obrigação suplementar do tesouro, que é uma obrigação contratual, comercial, do tesouro, num prazo determinado, fazer a equalização. Que é absolutamente normal. Até hoje, nós temos, por exemplo, passivos do FCVS, que são discutidos com os bancos. É discutido a administração pública há muitos anos, há mais de 30 anos, tem obrigações que estão sendo ajustadas em relação ao FCVS. E estão sendo feitos contratos de inovação para fazer essa quitação. Isso não é empréstimo dos bancos para a União. Não é assim que é tratado. É uma obrigação contratual ilegal que é realizada. A segunda pergunta que ela me fez é por que é essa preocupação com o discurso da oposição. Eu te digo, não há preocupação. Há resposta. Há esclarecimento. Nós sabemos que, na política, uma inverdade repetida, sem esclarecimento, vira verdade para as pessoas. Então, vamos botar as coisas, o pingo nos is, as coisas no devido lugar. Os que hoje fazem esta acusação fizeram a mesma coisa no passado. Os que hoje fazem esta acusação não percebem, ou não sabem, ou desconhecem, ou omitem que nós estamos vivendo a mesma situação há muitos anos, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Os que fazem a acusação hoje, tentando imputar a Presidente da República, omitem que não há nenhuma referência no julgamento à Presidente da República. omitem a oposição do órgão regulador. Então, qual é a nossa questão? Eu não estou nem um pouco preocupado com acusações infundadas, mas é meu dever, e dever do governo, esclarecer a população para que ninguém seja iludido com tentativas de busca de fatos onde nada existe. Maria Lima, do Jornal Globo. Ministro, uma das peças de defesa do governo é dizer que isso foi praticado no governo do Fernando Henrique em 2001 e 2002. Até agora, o TCU não tinha se pronunciado sobre isso. Se pronunciou agora e, por unanimidade, considerou que houve uma violação da lei de responsabilidade fiscal, que é um dos crimes previstos que podem motivar o impeachment. Se for considerado ilegal no governo do Fernando Henrique, isso exime agora esse governo de culpa? E por que a Presidente Dilma não é imputável se ela é responsável pela política econômica do seu governo? Veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, se for entendido que isso fere a lei de responsabilidade fiscal, e a nossa opinião aqui não fere, daqui para frente as coisas são acertadas. Porque, se você vai aplicar retroativamente as coisas, então tem que imputar a Presidente Dilma, a Presidente Lula, o Presidente Henrique, daqui para frente. Ou seja, é uma mudança de orientação. Se houver, se houver uma mudança de entendimento, porque todos os órgãos jurídicos sempre disseram que isto pode. O Tribunal de Contas da União nunca disse que não podia. Está dizendo, estou entendendo que não pode. Pois bem, então daqui para frente faremos isto. Pode-se até discutir isto aqui, se é correto, se não é correto. Porque, de modo de contas, há decisões administrativas. Não importa, mas vale daqui para frente. Ah, todos fizeram, mas o governo da Presidente Dilma tem que ser imputado. Ora, francamente, é uma coisa... Porque o administrador público se comporta dentro daquilo que o seu jurídico lhe informa. O seu jurídico lhe informa. É possível? É possível. De modo de contas, é contrário? Não. Então, ele se comporta. Ele faz o que é previsível. Claro, não pode-se esperar que alguém tenha a bola de cristal para imaginar que uma corte que não decidiu vá decidir no futuro aquilo que vem sendo feito há anos. Não tem lógica jurídica. Não tem razão de ser. Então, portanto, e só concluindo aí, para passar a palavra ao ministro Adams, me parece isso muito claro. Não há como você possa dizer que o governo da Presidente Dilma errou o que possa dizer o seguinte. O tribunal passou a ter uma outra interpretação da lei, daqui para frente correu-se. E aí, como disse o ministro Adams, não há nenhum problema em que exista efetivamente a correção. Na verdade, não é uma questão de defesa essa que nós estamos invocando. É uma questão de debate político. A defesa jurídica é essa. Não é operação de crédito, não há problema, etc. É uma prática reiterada, nunca foi questionada. Agora, quando se fala do governo Fernando Henrique Cardoso, eu estou apenas mostrando a contradição entre aqueles que agiram no passado de uma maneira e hoje tentam imputar à Presidente da República aquilo que efetivamente fizeram. É bom esclarecer bem isso, porque se faz uma pergunta que está girando muita confusão e é uma afirmação falsa. Agora, esta nem toda infração à lei responsável fiscal é crime. Não é crime. Não é crime de responsabilidade e não é qualquer outro tipo de crime. Se fosse crime, os estados que não pagam precatórios estão cometendo crime. Se fosse crime, os estados que pagam despesas com o pessoal acima dos limites autorizados para a lei responsável fiscal estão cometendo crime. O que há é, pode ser entendido, se assim for mantido pelo Tribunal de Contas da União, como infração à lei que requer correção. Mas crime não é. E o Tribunal de Contas da União não fala em crime na decisão. Aliás, o próprio ministro Múcio, no debate de plenário, disse que não há má-fé, não há dolo. Então, essa afirmação que tem sido reproduzida de forma leviana, irresponsável, não pode subsistir. Não há crime aqui. O crime de responsabilidade é descumprir lei orçamentária e é crime direto. É por quem cumpriu, descumpriu a lei. Então, não se justifica, se sustenta essa afirmação. Ou seja, acho que o Boel me base para muito feliz nessa fala. Ou seja, não só é uma mudança de entendimento, se consolidada, portanto, é um novo parâmetro, como não há, mesmo que fosse no passado esta situação vigendo, crime configurado. Então, é uma coisa que seria espantoso. E até porque o crime exigiria o dolo. Como isso vem feito há anos, os pareceres jurídicos todos de neutralina, não há dolo. O próprio ministro do TCU reconhece isso. E ainda uma decisão que está submetida ao contraditório e à ampla defesa. A Constituição é clara no artigo 5º, inciso 55. Mesmo na via administrativa, ninguém pode ser condenado sem contraditório e à ampla defesa. Nós estamos na via administrativa, onde o contraditório não houve. Então, é isso que nos deixa absolutamente perplexos e não preocupados com o discurso da oposição, mas apenas esclarecendo o que deve ser esclarecido. Boa tarde, ministro. Boa tarde, procurador. Cristina Lemos, da TV Record. Então, vamos ver se nós estamos entendidos. O Tribunal de Contas, com todos os seus auditores, com todos os seus técnicos altamente capacitados, para não dizer dos ministros que decidiram por unanimidade, deixa de ver por uma década e meia um determinado problema. De repente, como disse o ministro Adams, topicamente, em 2014, entendem que há uma ilegalidade. O mesmo ministro Adams disse que não, isso não é problema político algum. Então, eu pergunto aos senhores, que são ministros, o que aconteceu com o tribunal? Os auditores calcularam errado, interpretaram a lei de uma maneira inusitada, surpreendente, é um erro? Como é que se entende que o tribunal, uma década e meia, não tenha raciocinado dessa maneira? Subtamente raciocina e também não é um raciocínio político que o tribunal fez. Há de ser um raciocínio técnico muito bem feito, já que convenceu a unanimidade dos ministros. Essa é uma pergunta que eu faço aos ministros, ao procurador, eu gostaria de esclarecer o seguinte. O senhor mencionou que, quando há atrasos, pagam-se juros. O senhor tem condição de dizer qual o tamanho desses juros, quanto é que se pagou, quanto é que se desembolsou, uma vez que isso também é custo para os cofres públicos? É muito comum, eu quero dizer, o Tribunal de Contas, ele é um órgão que dá decisões administrativas. Mas mesmo nas cortes jurisdicionais que decidem com caráter de coisa julgada, é muito comum você ter decisões em que se muda a opinião. Vou dar um exemplo no Supremo Tribunal Federal. Durante muito tempo, você não tinha lá a regra da fidelidade partidária. Houve um momento em que se passou a entender, não, a pessoa que muda de partido perde o mandato. Ora, como se aplicou isso? Daqui para frente, quem mudar de partido perde. Eu não vou cancelar todos os mandatos do passado daqueles que mudaram. Foi uma mudança de orientação da Corte Suprema. Ou seja, o tribunal, os tribunais entendiam que a pessoa podia mudar de mandatos, mudar de partidos, perdão, e não perderiam. A partir do momento, houve uma reinterpretação da Constituição, mudou a composição da Corte, uma série de questões. Então, você falou, olha, entendemos que isso é assim. Isso vale a partir de agora. Eu não posso imaginar que uma pessoa que, no passado, tenha mudado antes da decisão jurisprudencial, vá ser penalizado por algo que se entendia como vale. Nós não sabemos se isso vai acontecer no Tribunal de Conselho da União. Por que não sabemos? Porque não terminou o processo. Porque nós não fomos ouvidos. Porque as razões não foram apresentadas. Se isto acontecer, vale, obviamente, uma mudança de entendimento daqui para frente. Vão ser feitas as recomendações. Nós vamos seguir as recomendações. Mas está tudo em ordem. O que não pode se imaginar é que, por uma mudança de entendimento, a pessoa que fez seja penalizada. Por quê? Porque não há dolo. Porque a pessoa tinha a seu dispor todo um conjunto de situações que nunca efetivamente havia se apontado que isto não podia ser feito. E, sendo uma prática reiterada que vem desde 2001, isso traz, na crença do administrador público, a possibilidade de fazer. Então, vejam, o próprio relator disse que não há dolo. Se os auditores mudarem de opinião, se detectarem o problema agora, se há uma mudança de jurisprudência, isso é uma questão que o Tribunal de Conselho da União decidirá a partir do que nós apresentarmos nossas razões. E, em havendo isso, pois bem, seguiremos as recomendações, faremos tudo, não há problema algum. Agora, imaginar-se que uma pessoa, antes de mudar uma compreensão, com os pareceres jurídicos que foram dados há mais de uma década, imaginasse que isso seria uma ofensa à lei de responsabilidade fiscal quando tem a convicção íntima dada pelos seus órgãos jurídicos, que não é, é algo bastante estranho. Só para registrar aqui, porque é importante compreender objetivamente a situação, não foi o Tribunal, numa prestação de contas, que analisou essa questão. O que houve foi uma representação baseada em matéria jornalística que levou a análise o tema. O tema nunca foi controvertido, nunca levantou-se problema em relação a esse tema. Em 14 anos, nunca ninguém, jornal, cidadão, partido, pessoas, técnicos, levantaram o problema. Então, o problema surgiu agora. E surgiu no ambiente de estresse econômico, fiscal e também de estresse político, que levou essa controvérsia a ser analisada. O que só nós estamos dizendo é que, como a sistemática tem 14 anos de execução, é coerente, é necessário que essa sistemática seja analisada pelo seu conjunto e não topicamente. Porque aí não se faz justiça, aí não se corrige. E eu acredito que o Tribunal de Contas, com o órgão técnico que é, um órgão profissional e profissionais técnicos e capacidades, existe no Tribunal de Contas da União, existe no Banco Central, existe na AGU, existe no Tesouro Nacional, existe no Ministério da Fazenda, no Ministério da Justiça, em vários órgãos da administração. Esses técnicos têm a condição de olhar esse material no seu conjunto e na sua integralidade para ajustar, se uma correção de rumo for necessário, uma correção para a frente, mas não jogar 14 anos ou ignorar 14 anos de operação em que a prática foi realizada. A questão foi levantada topicamente a partir de matérias jornalísticas. Não foi uma averiguação específica, não foi um técnico que resolveu examinar e se deu conta. E, de fato, o ministro Cardoso está coberto de razão, jurisprudência, a coisa mais comum é que ela se muda, ela altera, faz parte do nosso processo democrático, Supremo, STJ, Tribunal de Contas. E isso, evidentemente, tem que ser analisado. Agora, quando se muda, se muda para preservar segurança jurídica e justiça na aplicação da legislação. E não soluções que possam ser topicamente aplicadas e que, portanto, não fazem justiça e não resolvem o problema. Pessoal, mais três perguntas. Boa tarde. Sobre os juros, por favor. A colega da imprensa pergunta sobre a questão dos juros. O que disse foi exatamente o seguinte. A incidência de juros numa relação contratual não induz necessariamente que estamos diante de uma operação de crédito. Foi isso que disse. O Código Civil, em seu artigo 677, prevê a figura do mandato quando alguém presta um serviço em nome de outro. Diz esse dispositivo do Código Civil que, se o mandatário, no caso os bancos, adiantarem recursos para cumprir aquilo que o mandante, no caso o poder público, deveria cumprir, incidem juros desde o desembolso. Portanto, a incidência de juros existe em qualquer relação contratual, inclusive na relação contratual de prestação de serviços. A segunda parte é sobre que juros incidiram. Os contratos que analisei estipulavam a taxa Selic. Há quem diz ou quem diga que estarcia diante de um cheque especial. Eu não conheço banqueiro que cobra no cheque especial a taxa Selic. Portanto, é uma taxa tão somente para efeito de repor aquilo que circunstancialmente houve em termos de atraso dos repassos. O senhor se refere à ação da oposição agora como um factoide, um desespero compulsivo e diz que chega a ser patético. Eu gostaria de pedir ao senhor que comparasse o momento atual com o momento do governo Fernando Henrique Cardoso, quando o PT era oposição e patrocinou o Fora FHC. Porque naquele momento houve também um factoide, um desespero compulsivo, ou a oposição está agora fazendo o papel que lhe cabe, que é fazer oposição ao governo, especialmente no momento de fraqueza política, como ocorreu no governo Fernando Henrique Cardoso e como ocorre agora no governo da presidente Dilma. A minha outra pergunta, desculpe interromper, é um pouco sobre o governo parece estar construindo uma segurança jurídica para o atraso nos repasses de pagamentos em contratos de prestação de serviço. Esses contratos, como o senhor disse, desde 2001 já tinham atrasos e eles chamaram a atenção pelos volumes que eles passaram a acumular, principalmente em 2013 e 2014. Esse comportamento do governo criou todo um discurso e toda uma fraqueza na política fiscal do governo. As pedaladas fiscais comprometeram a credibilidade do governo que o governo não recuperou até agora. A minha pergunta é a seguinte, quando o governo constrói todo um arcabouço jurídico para justificar esse tipo de situação e, considerando que outros momentos de estresse econômico, financeiro e político vão existir na história do Brasil, você não está ratificando e permitindo que se comprometa a credibilidade fiscal desse governo e dos futuros? Obrigada. Vamos tentar entender as coisas como elas são. Eu estou aqui hoje, como ministro do Estado da Justiça, não fazendo uma análise histórico-política do Brasil para criticar o partido A, B, C ou D. Estou respondendo politicamente a uma imputação que hoje é feita. Talvez, como militante e partidário, seja no meu partido ou seja fora dele, eu poderia debater com você o que aconteceu na história do Brasil e a ação dos políticos partidos que pedem impeachment desde o momento em que a República foi criada. Não me cabe, nesse momento, debater isso. Nesse momento, eu debato aquilo que é imputado a este governo, na condição de membro deste governo e de alguém que deve e tem o dever de, em conjunto com o advogado-geral da União e com o órgão regulador, esclarecer a opinião pública. É isso que me atém. E me atém dizendo que a oposição quer procurar fatos para construir um período de impeachment que não tem embasamento. Se no passado outros períodos de impeachment tinham embasamento ou não tinham embasamento, não cabe ao ministro da Justiça ficar analisando politicamente a nossa história. Eu respondo pelo presente e pelo governo que estou nesse momento. E, em relação a este momento, digo e repito, não há fato imputável ao presidente da República. Procura-se desesperadamente um fato e não se acha. Acho isso lamentável do ponto de vista democrático. Quem perde a eleição tem o legítimo direito de fazer oposição, mas não o direito de reivindicar o impeachment, que só pode acontecer diante de fatos ilícitos que efetivamente possam ser imputados à chefia do Executivo. A sua segunda pergunta era em relação à... Veja, a nós, aqui a Adams, a mim, ao procurador, cabe analisar a questão jurídica. Claro, a questão econômica, da condução da política econômica do governo, diz respeito ao Ministério da Fazenda. E vou lhe afirmar muito categoricamente, não houve ilegalidade, não houve ofensa à lei, houve contratos de prestação de serviços que não são operações de crédito e, quando houve atrasos no pagamento, isso não qualificou o desrespeito à vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal. O debate sobre a melhor linha econômica a ser seguida deve ser feito pelo Ministério da Fazenda. E o Ministério da Fazenda tem se pronunciado rigorosamente acerca desta questão, demonstrando que o Brasil segue no rumo certo, do ponto de vista da sua política financeira, e que temos a necessidade, nesse momento, por imposições conjunturais, de aprovar ajustes, ajustes que foram encaminhados pelo governo e que darão, obviamente, o laço necessário para que o país continue a se desenvolver como se desenvolveu nos últimos dez anos. Boa tarde, ministro. Só falar sobre, meu Leandro, só dizer o seguinte, o que nós estamos discutindo aqui é o que aconteceu, não o que vai acontecer. A disposição do governo é cumprir sempre a Lei de Responsabilidade Fiscal com a sua maior eficiência, maior eficácia. Então, do ponto de vista do que vai acontecer, nós vamos, dentro desse processo, avançar a compreensão adequada que deve ser atotada em relação a essa aplicação. O que nós estamos discutindo aqui é o que aconteceu. Se isso, de fato, foi uma violação intencional, como se diz, quando se fala em pedalar fiscal, se fala isso, intencional, manipulatória das finanças públicas. Não foi. É uma sistemática que se realizou numa situação de estresse fiscal, numa situação de econômica e que reproduzia algo que já existia há muito tempo. Portanto, o governo não tem nenhum problema, a administração e o Ministério Fazendo, muito menos, e a presidente, de ajustar aquilo que precisa sempre ser ajustado. Mas compreendamos que o que é necessário ajustar tem que ser sempre para frente e nunca tentando rever o passado, ajustando o passado de acordo com as conveniências do momento. Então, temos que ter essa compreensão. Então, nós não estamos aqui criando uma justificativa de uma nova dinâmica que nós queremos permanecer. Nós queremos a melhor aplicação da lei responsável fiscal e, se a melhor aplicação for entender que não deve haver esses fluxos negativos, como sempre aconteceu, não terão. Não terão. Agora, não podemos, a partir disso, querer tratar essa sistemática como violadora, como manipulatória, porque, se manipulatória fosse, ela foi há muitos anos. E ninguém levantou nenhuma controvérsia sobre isso até então. Boa tarde, ministro. Denise, da Rádio CBN. Algumas perguntas. Primeira, eu queria saber se esse adiamento do repasse, de alguma forma, prejudicou os programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, porque tem construtores que dizem que estão com o benefício atrasado por conta desse adiamento. A segunda é se essa chamada pedalada, ela já, agora, já ficaria suspensa, de repente, para esse ano, já não haveria, se há essa ideia. E a terceira é sobre os policiais federais que estão investigando a Lava Jato, que dizem que estão sem receber as diárias há pelo menos dois meses, em um valor que chega a R$ 200 mil e eles dizem que isso atrapalha as investigações. Bom, bem, relativamente à... Perdão, qual é a primeira? Eu vou começar pela final, porque eu me lembro, eu estou cansado, vou começar pela última. Veja, o pagamento de diárias, eu soube hoje dessa questão do atraso, soube até pela imprensa, nós já instamos a Polícia Federal para ver por que demorou esse pagamento de diárias, deve ter algum problema ali burocrático. Agora, é evidente que esse atraso não atrapalha as investigações, a investigação está sendo feita nos dois meses, e, aliás, vocês têm boas coberturas daquilo que tem sido investigado ao longo desse período, mas é justo que se pague as diárias e eu pedi até para a Secretaria Executiva verificar o que acontece, porque nós não tínhamos a informação desse atraso, mas será corrigido sem nenhum problema. Outra pergunta, perdão, qual era? Se não prejudica, se esse adiamento não prejudica... Eu não tenho, eles também não têm nenhuma notícia de nenhum prejuízo acerca de nenhum programa, ao contrário, eles estão seguindo normalmente. É a informação que eu tenho aqui. Júlio Mosquera, TV Globo. Duas perguntas, ministro. Primeiro, o ministro Adams. Não me parece que o TCU tenha julgado esse caso especificamente em relação aos governos anteriores. Não me parece que ele tenha se pronunciado sobre esse tipo de situação. Não, não se pronunciou. Então, se ele está se pronunciando pela primeira vez, a partir de agora é que ele daria uma visão sobre a irregularidade ou não. A partir desse fato, isso não seria passível de punição para o governo? Essa é a primeira pergunta. Punição para o governo? Punição. É. A partir do momento em que o TCU determina isso agora, é agora que ele está se debruçando sobre esse fato, e não anteriormente. Não havia uma jurisprudência em relação a isso. Não significaria que isso seria passível de punição? E para o ministro da Justiça, ministro Cardoso, o senhor conversou com a presidente Dilma Rousseff sobre esse assunto e qual foi a opinião dela, o posicionamento dela, não apenas em relação à decisão do TCU, mas também em relação a mais essa iniciativa da oposição? Bom, só responder rapidamente aqui, porque... Não, não, pois é porque... Primeiro, nós temos contas da Caixa que não foram ainda apreciadas. As contas de 2001 e 2002, nós fizemos o levantamento, não foram julgadas pelo TCU. Então, se elas vão ser julgadas agora, que julgue também essa questão. Segundo, é jurisprudência já extremamente consolidada no Supremo Tribunal Federal, que aquelas situações antigas que se repetem e que a própria administração e o Tribunal de Contas tinham a responsabilidade de olhar isso. Ele pode não ter olhado, mas ele tinha a responsabilidade de olhar nas contas. E, ao não fazê-lo, ele condescendeu, ele aceitou isso. Então, essas práticas que ele possa vir a entender equivocadas, mas que vinham se repetindo muito antes, o Supremo, nas suas jurisprudências, tem aceito. Vamos mudar daqui para frente. Não adianta querer agora penalizar para o passado. Vamos corrigir o futuro. Então, é isso que nós temos que pensar. não há dolo, há uma compreensão técnica que justificava o procedimento, que entendia adequado o procedimento. Os órgãos de controle não vinham, seja porque não olharam, seja porque talvez olharam e não deram bola, não vinham o problema. Portanto, eu não vou dizer por omissão, ele não olhou. Eu posso, no máximo, dizer que ele não olhou. Ele pode até ter olhado, um técnico pode ter olhado e achar que não tinha problema nenhum. Ele não tem como saber, porque ele não botou no parecer dele. Mas o fato é que estavam lá os registros, a disposição para análise. Então, eu estou dizendo que, pelo volume de trabalho, é evidente que você não consegue muitas vezes ver tudo. E, muitas vezes, uma questão que é razoável no momento se torna irrazoável depois. O importante é que, se há uma sistemática que se reproduz no tempo, que foi validada pelas áreas de toda a administração pública, seja pela ação, seja pela omissão, não pode, agora, topicamente, gerar alguma espécie de punição. Ainda mais como não houve dólar, não houve intencionalidade. O que houve é uma situação de estresse. O que é verdade é que nós estamos abertos, estamos convictos que aquele entendimento que viesse a ser firmado no TCU será cumprido. Nós não temos problema. Nós queremos isso, desejamos isso. Porque nos dá segurança jurídica. Essa é a segurança que a administração precisa. Mas, de novo, não transformar isso num grande evento político por conta de um fato que traduz uma realidade já antiga. Porque essa é a extrapolação, esse é o exagero. É fazer o crime do nada. Não são pareceres encomendados que vão transformar um fato em realidade. Não há realidade jurídica, factual, que justifique o tipo de tratamento que tem sido feito de forma pública e difusa. O que existe é uma posição inicial do TCU, um julgamento inicial que faz um juízo preliminar e é preliminar. Ele não é definitivo. Ele pode julgar depois das manifestações de todas as autoridades, pessoas envolvidas e das próprias administrações. Ele pode mudar de opinião. Aí vão dizer o quê? Que o TCU participou? Ele fez um juízo técnico dentro do processo. Portanto, nós entendemos que essa dinâmica é participar do processo, nós achamos necessária e ela até desejável. Eu acho importante a participação do TCU e o exercício que ele faz de aprimoramento da administração pública e das suas práticas. Agora, vamos corrigir os rumos na certeza de que nós não vamos estar revendo o passado, mas sim corrigindo para o futuro. Respondendo agora, então, a pergunta, nós conversamos hoje com a Presidente da República e a Presidente nos orientou a esclarecer os fatos. Eu tenho absoluta consciência de que não há nenhum fato justificador de um pedido dessa natureza hoje e apenas nos orientou para que nós prestássemos os esclarecimentos devidos, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista fático, em relação àquilo que acontece. Pediu que nós esclarecêssemos. Eu acho que os esclarecimentos por si demonstram e desqualificam a iniciativa que é tomada pelos órgãos oposicionistas, a meu ver. O Júlio vai continuar fazendo isso em cima dessas pedaladas. Eu acho que já foi... Nós achamos que não é. Veja, nós vamos estar aguardando, discutindo, debatendo esta orientação. O que é feito nesta área, as áreas respondem. Claro, o que cabe a mim, como ministro da Justiça, o ministro Adams, dizer é avaliar juridicamente o que foi feito. Em relação a dimensões da política econômica, de situações de natureza financeira, isso é decidido pelas áreas competentes a partir do balizamento que o direito permite. Então, eu pedi que você dirigisse essa pergunta aos órgãos financeiros. Eu não posso adentrar a um exame de área que não me compete. Boa tarde, ministro. Oi, Rosana. Eu tenho três questões. Então, só uma. É só também questão fática. Houve algum tipo de pedalada neste ano de 2015? Isso não ficou claro ainda para a gente. Ainda neste ano, foi feito algum tipo de manobra? Isso ainda aconteceu? Primeiro, você está chamando de manobra, porque nós estamos dizendo que é um ato legal. Está certo? Então, vamos só esclarecer. Então, essa sistemática já aconteceu nesse ano? Se houve algum atraso. Então, vamos perguntar com a devida qualificação. Então, a pergunta é se este ano houve algum atraso na remessa de pagamentos de contratos de prestação de serviços firmados entre a administração direta e entidades bancárias federais. Exatamente. Então, em relação a esta pergunta, eu não sei responder. Eu creio que também não sabe. O que você pediu a pergunta aos órgãos, o respeito ao ministro Fado, eu sou bem. Eu não sei. Então, este é o entendimento. Mas não é possível afirmar que não houve nesse ano? Não, eu acredito que não. Porque o ministro Levi tem sido muito atento e responsável às práticas administrativas. Eu não posso te dar cada operação, porque eu não acompanho cada operação. Mas eu tenho certeza, porque esse foi o entendimento que o ministro Levi teve, assim como quando eu conversei com a Caixa sobre o assunto, a época de que não evitasse, que não praticasse ou gerasse a situação, exatamente para que não houvesse qualquer questionamento e nem representasse, como acho que tem que dizer, até uma afronta ao terceiro. Nós não queremos fazer isso. Nós respeitamos o valor das decisões. Ministro Cardoso, e agora uma segunda temática também sobre a Lava Jato, hoje sobre essa questão do Supremo ter interferido no momento das investigações. Eu queria saber, é um momento de novo de guerra de vaidades entre Polícia Federal e Ministério Público? Não é a primeira vez que existe esse embate? Eu queria que o senhor avaliasse essa situação. Não, eu acho que é injusto fazer qualquer imputação dessa natureza às duas instituições, tanto ao Ministério Público Federal quanto à Polícia Federal. Eu tive contatos, vários contatos com o doutor Rodrigo Janot, tanto ontem como hoje. Tenho dialogado com o senhor diretor-geral da Polícia Federal acerca dessa questão. Me parece, o diagnóstico que eu faço é simples. Houve um momento em que o prazo inicial para o cumprimento de dirigências foi concluído. Então, os inquéritos que tratam das pessoas com foro privilegiado foram encaminhados para análise dos órgãos respectivos, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, se busca, então, fazer um ajuste de atribuições para que a apuração continue com a mesma harmonia que vem se realizando. Ou seja, acho injusto com a Polícia Federal, injusto com o Ministério Público Federal, que se diga que, de alguma forma, estão atrapalhando as investigações. Ao contrário, estão agindo de forma harmônica, estão agindo de uma maneira eficiente em um trabalho que vem sendo acompanhado pela sociedade brasileira. O que, nesse momento, se faz é apenas um ajuste necessário para que as investigações continuem a prosseguir com a mesma profundidade que vem sendo realizada em relação a todos os investigados. E agora, também, em relação àqueles que possuem foro privilegiado. Ministro, deixa eu... Meu nome é Rosana, Correio Brasiliense. Eu queria que o senhor explicasse que momento de estresse é esse que vocês falam o tempo todo, porque ele coincide justamente com o período eleitoral que houve o maior volume das pedaladas. Os senhores não gostam de usar essa palavra, mas é como popularmente a gente vem sendo chamando. E o senhor disse também que tudo foi pago, que tudo foi esse. Quanto foi pago? Porque a gente sabe que tem atrasos para o Minha Casa Minha Vida, tem atrasos para o Fies. E isso são recursos que deveriam ter sido repassados para os bancos públicos e não estão sendo neste ano. Então, o que foi pago em 2014 e o que ficou para 2015? E uma outra questão, o que o senhor adora falar, que isso não é uma coisa que é praticada só neste governo, nos anteriores, mas também no FHC. Por que sabia-se que estava sendo feita uma coisa errada? Por que continuou fazendo? Por que não dar o exemplo e ter apontado no passado e ter corrigido isso? Essa pergunta final eu não entendi, perdão. O senhor estava falando, está justificando aí, que é uma coisa que está sendo apontada como irregularidade, crime de responsabilidade fiscal pelo TCU, que está sendo investigado, mas que vem desde os anos 2001. Se isso vem vindo desde lá, como ninguém desde o início do governo Lula, em 2002, percebeu isso? Em 2003, percebeu isso e não apontou que estava errado, já que o partido era o arauto da ética e dos bons costumes, não viu isso e não tentou dar o exemplo de lá para frente, como continuou fazendo errado e piorou ainda mais o rombo das contas públicas. Eu acho que talvez nós não tenhamos sido muito claros na nossa exposição. Eu gostaria apenas de precisar. O problema não aconteceu no governo do presidente Lula apenas, ele começa em 2001. E se é que há um problema, porque, a nosso ver, não há problema. Você está partindo de um pressuposto, o seguinte, vocês estão fazendo errado, sabiam o que era errado e continuaram fazendo errado. Eu digo o contrário. Todos os órgãos jurídicos, desde 2001, do governo Fernando Henrique Cardoso, do governo Lula, do governo Dilma, achavam que estava certo e continuamos a fazer o certo, dentro do que a lei determina. Talvez aí não tenham sido claros. Ou seja, ninguém está... A nosso ver, não houve equívoco. Ao ver dos órgãos jurídicos da administração, não houve erro. Então, portanto, como é que eu posso corrigir uma coisa que errada não estava? É aí que talvez não tenham sido muito claros. Na nosso ver, os pareceres demonstravam que, como não se tratavam de operações de crédito, os comportamentos eram absolutamente ilegais. Logo, se ilegais são, eu não tenho nenhum comportamento a recriminar ou me autocorrigir. Era o momento de estresse ali. Não, 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 não. O que ele está dizendo, o que foi dito aqui é o seguinte. Que isso acontece de 2001 até hoje. E que, na verdade, o momento em que o volume de situações cresceu foi um momento de estresse fiscal. É só isso. Ninguém estava dizendo nada. A prática é permanente ao longo desses anos. Mas não houve rombo. Acho que, mais uma vez, nós não fomos claros. Não houve rombo. Tudo foi repassado. Não há rombo. Atenção. Primeiro, outra observação. O Tribunal de Contas não está investigando o crime de responsabilidade fiscal. Não sei de onde se tira isso. Ele está investigando um descumprimento eventual em que há indícios de que a lei de responsabilidade fiscal tenha sido descumprida. Crime de responsabilidade é regulado por uma outra lei. Não é a lei de responsabilidade fiscal. É uma lei antiga. 1079 de 1952. Está certo? Quer dizer, é outra lei. 1079 de 1952. O Tribunal de Contas não está investigando, aliás, é só ler isso. Ele não fala. Aliás, foi descartado, inclusive, isso pelo relator no julgamento. O que o Tribunal de Contas está analisando é se há indícios de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Situação que vinha desde 2001. É isso que ele está analisando. E é isso que nós vamos agora fornecer subsídios ao Tribunal para demonstrar a nossa convicção de que não houve ilegalidade. É só isso. Pessoal, muito obrigado. Boa tarde. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 O que é isso?